E aí galera, franga alinhada, menino e tudo galera, chegou aqui em casa galera, sem pena, sem nada pequeno, cresceu, dá carinho pro seu animal, desse jeito ó, assim ó, top galera, mostrou o Barbudinho cantando ali, Barbudinho galera, e aí galera, Barbudinho, e aí Barbuda, dá uma cantada aí, Barbudinho, e aí Barbuda, e aí Barbuda, e aí Barbuda, e aí Barbuda,